Ok, crianças, agora peguem a nossa apostila da Aprende Brasil para a gente fazer as atividades de hoje. Nós vamos trabalhar hoje essa página aqui, número 9. Então, abram aí a apostila com a ajuda da mamãe nessa página, por favor. Então, a professora vai esperar. Depois que vocês abrirem a apostila nessa página, peçam para a mamãe colocar a data de hoje, tá bom? Então, hoje é dia 4, olha só aqui a professora vai passar por cima, o 4 de março, que é o mês 3 de 2021. Então, coloquem a data aí, fala para a mamãe não esquecer de colocar a data nas páginas, tá bom? Então, vamos lá? Nessa atividade aqui, meus amores, dessa página, nós vamos fazer, falar sobre um assunto muito importante. Vocês sabem qual é? O assunto que é o dia do nascimento de vocês. Vocês querem data mais importante que essa? Não tem, não é verdade? É um dia muito especial de que vocês nasceram, principalmente para a família de vocês. Então, a gente vai fazer essa atividade junto com a mamãe ou com o adulto, para a gente poder registrar as coisas importantes, tá bom? Então, peçam para a mamãe pegar aí em casa, junto com vocês, a certidão de nascimento. Porque quando a gente nasce, a gente tem uma certidão de nascimento que conta o dia que a gente nasceu, a hora, o lugar onde a gente nasceu, o mês, o ano. E através da nossa data de nascimento, a gente também pode saber quantos anos a gente tem. Então, olha, é um primeiro documento que a gente tem quando a gente nasce, é a nossa certidão de nascimento. Então, peçam para a mamãe pegar para mostrar para vocês aí, tá bom? Vamos lá, então. Depois que a mamãe pegou a certidão de nascimento de vocês, vocês vão conversar um pouquinho sobre alguns assuntos aqui e a mamãe vai ajudar vocês a responder, tá bom? Então, aqui, vocês fizeram a linha do tempo, né? Muitas crianças esqueceram de enviar para mim. Então, a semana que vem, vocês mandem para a professora colocar lá na escola, tá bom? Então, lá na linha do tempo, a gente viu o primeiro quadradinho lá da linha do tempo era para a gente colocar o dia do nosso nascimento e fazer um desenho ou colar uma foto no dia que vocês nasceram, não é? Então, olha só, nós vamos começar nossa atividade aqui pelo nosso nascimento, pelo nascimento de vocês. Vocês vão registrar aqui e colocar o ano em que você nasceu, tá bom? Então, a mamãe vai colocar os numerais numa folhinha e vocês vão copiar. A maioria de vocês nasceram em 2016 ou 2015, tá bom? Então, quem nasceu em 2016 vai colocar aí o número 2016, o ano. E nós já estamos em 2021. Então, já se passaram 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cinco aninhos. Muitos estão com cinco aninhos e outros já vão fazer seis. Olha só como vocês já estão, mocinhos. Então, peçam para a mamãe ajudar vocês a colocarem aqui o ano que vocês nasceram, tá bom? Quem vai escrever são vocês. A mamãe vai colocar o número numa folhinha separada para vocês copiarem. Depois disso, o que vocês vão fazer, meus amores? A mamãe vai contar para vocês o mês que vocês nasceram. Vocês já sabem o mês que vocês nasceram? Nós temos 12 meses no nosso ano. O ano inteiro tem 12 meses. Nós estamos aqui no mês 3, que é o mês de março. Vamos ver quais são os meses do ano? Quem souber falar, fala com a professora. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, olhando lá na certidão de nascimento, a mamãe vai falar para vocês qual é o mês que vocês nasceram. E aí, vocês vão pintar aqui no quadro o mês que vocês nasceram. A mamãe vai ajudar vocês falando com que letrinha começa, com que letrinha termina. O mês que a tia Ju nasceu começa com a letra J e termina com a letra O. Qual será o mês que eu nasci, hein? Vocês já acharam? Tem um que começa com a letra J e termina com O. Tem mais um aqui que começa com J e termina com O. Tem outro aqui que começa com J e termina com O. Hum, nossa! E agora, hein? O mês que a tia Ju nasceu se chama assim, ó. JANEIRO. Então, qual será que dá a mãozinha para o J que fica JÁ? Qual letrinha? JANEIRO. Olha só! O mês que a tia Ju nasceu é esse aqui. Então, eu vou pintar o mês que eu nasci, que vai ser esse aqui. E vocês vão pintar o mês de vocês, tá bom? Depois, a mamãe vai mostrar para vocês qual foi o dia que vocês nasceram. Eu nasci no dia 29. Então, eu vou pintar aqui ou fazer um X no dia 29. Vocês podem pintar, tá bom? Não precisam fazer um X. Eu pintaria aqui, ó, o dia 29, que é o dia do meu aniversário, o dia que eu nasci. E vocês, que dia que nasceu? Quem nasceu no dia 1, no dia 2, no dia 3, no 4, no 5, no 6, no 7, até o dia 31, vai procurar o número do dia que nasceu do mês e vai pintar, tá bom? Com a ajuda da mamãe. E depois, para terminar, vocês vão colocar aqui com quantos anos vocês estão. Quem está com 4 aninhos aí? Coloca o número 4 aqui ou faz 4 risquinhos. Quem está com 5 aninhos aí? Coloca com 5 aninhos. Coloca o número 5 ou 5 risquinhos. Ai, professora, eu esqueci como que é o número 5 ou o número 4. Olha lá no crachá de vocês. Porque lá no crachá tem os números para vocês, sempre que esquecerem, vocês lembrarem. Tá bom? Olhar lá para lembrar. Tudo bem? Molezinha essa atividade? Olha só que atividade importante, que fala da coisa mais importante da vida da mamãe de vocês, que é o seu nascimento. Então, caprichem nessa atividade. Faça bem bonito para a Tia Ju ficar bem contente. Combinado? Molezinha, então? Um beijo para vocês, meus amores. Aproveitem a historinha que eu mandei hoje, que é muito legal. E se puderem, assistam a TV Univesp. Tá bom? Beijinhos e até a olhinha de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.